O meu nome é Mónica Carneiro e sou Mestre em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciência de Educação da Universidade do Porto. Vou marcar agora a presença no Congresso de Estudos Culturais de Aveiro com o meu estudo sobre Famílias LGB, onde questionamos um bocadinho o conceito de família, a sua conformidade, como é que temos um conceito mais evoluído, mais pós-moderno e também como é que são as vivências e experiências das famílias LGB em Portugal. É um estudo pioneiro nesta área e espero que se juntem a nós.